O que é isso? Presidente do Brasil 1, 2, 3, 4 Vamos esvaziar o palanque aí, pessoal que está na entrada Vamos agora passar a palavra Vamos passar a palavra Companheiros e companheiras Corrupção contra a prepotência e contra a impunidade E mais uma vez os catarinenses voltam aqui Para o lado dos gaúchos, ao lado dos paralaenses, dos cariocas E de toda a nação Dizer que nós queremos mudar Que nós queremos um país democrático e um país socialista É com a representatividade e com o peso político Que nos confere o fato A igualdade Afra, um candidato compromissado com as causas populares E este candidato, o povo de Santa Catarina E este candidato, o povo de Florianópolis Já vai se ver nenhum de boa aprisionada Por todo o seu passado de coerência política Por todos os seus compromissos com o povo trabalhador Com os pobres, com as crianças, com a educação Com a soberania nacional Que negocinho a soberania nacional E aqueles que enriquecem a custa do preço infame Do sofrimento e da exploração do povo Companheiros dirigentes Florianópolis Todos os municípios Que comparecem a este nosso encontro Obrigado, Manuel Dias Obrigado, companheira Lígia Prezados amigos A minha saudação fraterna A todos vocês A vocês Companheiros do PDT A vocês Companheiros E simpatizantes Colaboradores Desta campanha Vitoriosa Para a presidência da república A minha saudação A todos vocês Pesados amigos Que caminham Em direção A nós Que ainda Está tomando posição E é por isso Que eu não tenho a menor dúvida Em vos afirmar Catarinenses Homens e mulheres De todas as gerações Que nós Não eu Pessoa humana Mas A candidatura Leonel Brizola Pelo que ela representa Vai vencer Em primeiro lugar No primeiro turno O país Ao seu leito natural Desviado Que foi Por essa ditadura Então é coerente É até lógico Que o povo brasileiro Que tem abafado No seu peito Um não A tudo que fizeram Contra ele Nesses 25 anos E se não Seja Leonel Brizola É o melhor Do que ninguém Mas eu também Não cedo Um milímetro Aos demais candidatos Em matéria de lutas Ao lado E em favor Do povo brasileiro E do meu país Desenvolveram-se Sob a estufa Da ditadura Afinal Se ao menos Tivessem se arrependido Porque o ser humano Tem sempre o direito De mudar De se arrepender Esses candidatos Por um mínimo De coerência Deviam andar Há muito tempo Na televisão Com as mãos assim Pedindo perdão Ao povo brasileiro Pelo que quiseram Pela cumplicidade Que tiveram Com a ditadura Pela cumplicidade Pela cumplicidade